Você vê que quando chegou a vez do povo de Israel passar pela cidade de Jericó, o rei disse, pode fechar. E a Bíblia diz claramente que as portas se fecharam por causa dos filhos de Israel. Você vê que para você, para a gente, é tudo mais o que, gente? É tudo mais difícil. A gente sempre vai encontrar resistência, mas não tem problema não. Se fecharem as portas, nós vamos passar por cima das muralhas. Amém, pessoal? Se fecharem as portas, não tem problema não. O nosso Deus derruba o quê? Nosso Deus derruba a muralha e a gente passa por cima do pó que vai ficar só pó. Amém, pessoal? E nós vamos nessa fé no nome de Jesus.